Vamos voltar a falar do Brasil, porque a gente tem um cenário muito preocupante aqui com os casos de dengue. Houve uma alta imensa e uma alta que fez com que Belo Horizonte decrete situação de emergência. O estado de Minas Gerais já registrou 18 mortes pela doença neste ano. No Brasil, o número de óbitos chegou a 94. A Daniela Malman tem as informações ao vivo pra gente. Dani, a gente falava mais cedo. É um quadro muito preocupante. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, é uma das unidades da federação com mais casos. E as pessoas insistem em não utilizar repelente. Dengue mata, se protejam. Conta pra gente a situação de Belo Horizonte, Dani. Pode deixar, Uribe. A dengue mata, sim, é uma doença gravíssima. A gente precisa ficar atento e seguir todas as recomendações, né? Esse decreto de situação de emergência, então, aqui em Belo Horizonte, ele foi publicado neste sábado no Diário Oficial do Município. Ele é válido pra todas as regiões da capital mineira pelo período de seis meses, mas podendo ser prorrogado caso for necessário, né? E essa situação de emergência foi decretada justamente devido a um aumento exponencial no número de casos de dengue aqui na capital mineira. Nós já registramos quatro mortes aqui em Belo Horizonte, são mais de 21 mil casos prováveis de dengue que estão em investigação. E o que muda com esse decreto? Então, uma das ações é que os agentes da vigilância sanitária, Uribe, com esse decreto, eles estão, então, autorizados a entrar nos imóveis, nas casas, desde que seja privado, público, não interessa. Se eles têm essa autorização, não precisa que o proprietário autorize pra que eles possam fazer, de fato, aquela vistoria e descobrir se tem algum possível foco do mosquito Aedes aegypti nesses locais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, além de Belo Horizonte, nós já temos 47 municípios mineiros que também já decretaram situação de emergência. Minas Gerais é o estado de todo o país que tem o maior número de casos prováveis da doença, viu? E o segundo Ministério da Saúde, aqui em Minas, já foram 18 mortes confirmadas, mas outros 105 óbitos estão em investigação, além de 195 mil casos prováveis de dengue aqui no estado. Este já é considerado o pior ano de epidemia de dengue de toda a série histórica de Minas Gerais. Essa informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. E quando a gente fala de Brasil, como você bem disse, nós já temos 94 mortes confirmadas e o número de casos prováveis já ultrapassa 550 mil. Então, é preciso, sim, seguir as recomendações, verificar se há algum potinho com água, alguma floreira, virar esses potinhos, pra não dar oportunidade pra esse mosquito, né, se proliferar e contaminar as pessoas, porque a dengue, novamente, é uma doença gravíssima e ela mata. Volto com você, Uribe. O brasileiro não tem um dia de paz, quando não é Covid, agora é dengue. Covid tá voltando, meu povo. Então, usem máscara, distanciamento social, ainda mais com o aumento de casos depois do carnaval. Obrigado, Dani, pelas informações. Obrigado, Dani, pelas informações.